Fala, galera! Aqui é Gilson Naspolini. Voltei agora com a entrevista com o meu amigo Charles Gavan, que esteve comigo fazendo a análise do disco Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, mas ficaram várias questões pra gente conversar. Então, nesse vídeo de hoje, ele vai contar muita coisa, não somente dessa época, mas de antes, depois, enfim, toda a trajetória dele nos Titãs. Com vocês, Charles Gavan. A produção do Jesus Não Tem Dentes, do País dos Banguelas, nosso disco de 87, quarto disco de Titãs, foi bem diferente, bem distinta da produção do disco anterior, que é o Cabeça Dinossauro. Cabeça Dinossauro foi um disco bastante espontâneo da nossa parte. Ele tinha uma certa urgência por uma série de questões que a banda vinha atravessando ali naquele momento. Pra entender o Jesus Não Tem Dentes, eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo pra contextualizar bem a nossa trajetória. Eu fui convidado pra entrar nos Titãs no dia 25 de dezembro, na hora do almoço, recebi um telefonema do Branco e do Brito, a gente se encontrou naquele dia mesmo, à tarde, e ali ficamos de nos falar, e eu acabei aceitando o convite dos Titãs, entrei em janeiro de 1985. O primeiro disco que eu gravei com os Titãs é esse aqui, televisão, produção de Lulo Santos. Praticamente, quando eu comecei a ensaiar com os Titãs, ensai o repertório do primeiro disco, que já existia, com três sucessos fortes no rádio, Sonny Firaílha, Toda Cor e Golbeck. Essas três músicas tocaram muito. Então, isso proporcionou aos Titãs uma boa turnê pelo Brasil, em 84. Em 85, já havia o desejo da gravadora e dos Titãs de gravar a televisão. Então, as músicas desse disco aqui praticamente já estavam meio que encaminhadas, na verdade. Quando eu entrei pra banda, algumas dessas músicas a gente já tocava no show. E o desejo dos Titãs era o seguinte, era fazer um disco bem diferente do primeiro, que era considerado um disco meio que, na época, as pessoas falavam que era meio um pop, uma new wave brasileira. Pela sonoridade do disco, não é bem assim, não diria que ele é new wave brasileiro. É um disco gravado com muitas limitações técnicas lá em São Paulo, por isso ele tem aquele som também limpinho. E os Titãs ao vivo eram uma banda muito diferente, mesmo antes de eu entrar. Era uma banda muito mais agressiva, muito mais barulhenta, no qual a influência punk era muito mais fácil de você perceber. Então, o desejo por televisão era gravar um disco de rock que levasse pro público que ainda não conhecia os Titãs, o que eram os Titãs no palco. Quem produziu esse disco foi Lolo Santos, me lembro dele indo nos ensaios, acompanhando a gente ensaiar aqui em São Paulo. E eu entrei pra gravar esse disco, cara, absolutamente despreparado do ponto de vista de encarar uma gravação de um disco. Não tinha experiência nenhuma, foi o primeiro LP que eu gravei, minha única experiência discográfica anterior a esse disco de televisão é o compacto que eu gravei com o Ira, que saiu em 1983, um compacto simples, tem Gritos na Multidão e Pobre Paulista. Fora isso, nunca tinha gravado nada que fosse publicado. Então, vem aqui o televisão, que tem momentos interessantes aqui, acho que duas faixas se destacaram nesse disco, várias foram trabalhadas pelas rádios, mas acho que duas faixas acabaram vingando e ficando no repertório dos Titãs daqui pra frente, que foram televisão, a faixa que até hoje os Titãs tocam, deixa eu acertar aqui, a capa magistral aqui da gente, Guto Lacaspi, essa capa é genial, é uma fotografia da gente num vídeo de televisão, essa é uma foto real, não é uma montagem, através de uma câmera, ele ligou a câmera numa televisão normal, televisão da época, exibiu a nossa imagem ali, com essa barra aqui no meio, que era assim que era, às vezes a barra, descia uma barra na televisão, na televisão dessa época, e a Kit fez essa foto da gente aqui, do disco televisão, a foto feita na televisão, todo mundo aqui em preto e branco, um baita contraste, uma capa muito bacana, interessante. Então nesse disco tinha televisão, um rock and roll com uma letra magistral do Arnaldo, a letra é do Arnaldo, e também tinha Massacre, que é uma letra com a cara dos Titãs, letras curtas, direto ao assunto, berrado, gritado, enfim, e muita distorção, muita guitarra distorcida, e a cozinha, uma cozinha de Massacre, uma cozinha inspirada totalmente no punk rock. Então, desse disco aqui, vingaram Massacre, televisão e algumas outras faixas, mas essas duas permaneceram no repertório. Já era mais ou menos o que a gente ia fazer na frente, especialmente falando de Massacre. Massacre! Massacre do Lombo! Essa turnê aqui, a gente teve alguns problemas aqui, ali, na época com a prisão do Tony, prisão do Arnaldo, não vou falar muito sobre esse assunto aqui, mas a gente teve essa questão, foi uma coisa horrível que aconteceu com o Arnaldo, ficou preso muito tempo, com uma acusação absurda da polícia de São Paulo. Infelizmente, o Arnaldo foi libertado, deu tudo certo, mas isso alterou um pouco a nossa rotina de shows, nós tivemos shows cancelados, de maneira que chegamos para o ano de 1986 com uma dúvida. Era uma banda que dependia basicamente da estrada para fazer o seu dia a dia. As músicas nasciam praticamente nesses hotéis, nos ônibus, nas viagens, antes de show, depois de show. Titãs sempre foram uma banda estradeira. E depois desse episódio com o Tony, com o Arnaldo, com a gente também, na qual a polícia de São Paulo fez acusações absurdas ali em relação ao Arnaldo, em relação ao Tony, infelizmente tudo se resolveu, mas aquilo afetou a nossa agenda, a gente teve uma retração na agenda, vários shows foram cancelados, e o próximo ano, em 1986, a gente ia gravar o Cabeça Dinossauro, que seria o nosso terceiro disco. Então, nós chegamos com algumas questões ali que estavam na nossa frente, questões não só dos titãs, mas da sociedade brasileira. Como é que a gente via a sociedade brasileira naquele momento, em 1986? Havia também muita tensão, porque seria o último disco de contrato da Warner. Ou seja, se a gente não acertasse, e por acertar eu quero dizer vender bem, para uma gravadora, isso é acertar. Não basta fazer um disco bom, um disco que vá bem de crítica, você tinha que vender bem. Então, se a gente não acertasse nesse terceiro disco, provavelmente seria o último, a gente não teria o contrato renovado com a Warner. Então, havia essa tensão por parte dos titãs. Mas isso não guiou a produção do repertório. Havia essa tensão, obviamente, mas não por isso a gente fez as músicas que acabaram entrando e compondo o Cabeça Dinossauro, que está aqui. O Cabeça Dinossauro é uma leitura muito interessante desse momento que a banda estava vivendo, as músicas que você vê, as músicas do Cabeça Dinossauro, quase todas têm títulos curtos. Polícia, igreja, homem-primata, estado de violência, bichos escrotos, o quê? Família, porrada. São títulos curtos de duas ou três palavras no máximo, letras mais diretas do que as que os titãs conseguiam fazer. E eu acho que ali no Cabeça Dinossauro a gente teve uma confluência de ideias aqui, estéticas e artísticas, que se encaixaram muito bem, que completaram muito bem o texto das composições, das canções. Tem uma absoluta consonância entre a sonoridade de cada faixa e o que está se cantando nessa faixa. Isso foi planejado, então? Isso não é que foi planejado, isso naturalmente nasceu dessa forma, Gilson. As canções foram surgindo, a gente trabalhava com criação coletiva, colocava uma ideia na roda e a gente ia desenvolvendo. Cada um tocava o seu instrumento, palpitava no do próximo, do outro, do companheiro, enfim, e o arranjo ia evoluindo, até chegar num lugar que a gente achava, isso aqui está bom, isso aqui está ruim. O Cabeça Dinossauro foi feito meio dessa forma. A única faixa que, de fato, mudou bastante no Cabeça Dinossauro foi a faixa o quê? A gente tinha uma versão dela, do Cabeça Dinossauro, isso está na versão de aniversário, de colecionador desse disco que a Warner lançou. Foi a única faixa que a gente levou para o estúdio e que ali, ouvindo no estúdio a versão da demo que a gente tinha feito em São Paulo, não bateu nem para a banda, nem para o Liminha, que era o produtor, e nem para os outros coprodutores, que eram o Perinha Schmitt, o olheiro da Warner que ficava em São Paulo, e o grande técnico do estúdio Nas Nuvens, que era o Vitor Farias. O Cabeça Dinossauro foi produzido por essas três pessoas e, claro, pelos titãs. A gente não está acreditado como produtor, mas a gente chegou com os arranjos praticamente encaminhados. A gente só melhorou alguma coisa que poderia ou que deveria ser melhorada ali na hora da gravação, na hora de fazer o registro definitivo. Então, exceto por quê que virou uma espécie de proto-rap, uma poesia genial, uma poesia circular do Arnaldo, que a princípio começa e não acaba nunca mais, aquela frase que fica se repetindo, uma programação de bateria eletrônica ali que a gente sugeriu ao Liminha, que fosse feita dessa forma. A gente ouvia muito New Order nessa época, New Order era uma banda muito importante para a nossa geração. Nós fomos para o Cabeça, nas nuvens, no Rio de Janeiro, já com uma demo gravada em São Paulo, absolutamente encaminhada. Quem tem essa edição de colecionador do Cabeça Dinossauro, ouve a demo e ouve o disco, e está muito claro ali. Já estava o repertório e o jeito como as pessoas iam conhecer esse repertório, já estava super encaminhada. Como que a gente gravou Cabeça Dinossauro? Praticamente ao vivo. Tony, Marcelo nas guitarras, Nando no baixo, Arnaldo, branco e preto ali na técnica, cantando, o Nando do meu lado ali, e eu na bateria no cantinho do Nas Nuvens, tá? Tem até foto disso. Batida pelo... apenas Schmitt, acabou a gravação, ele me entregou um álbum de fotografias que eu tenho até hoje guardado, que a gente usou nessa edição de aniversário do Cabeça Dinossauro. Charles, fala um pouco sobre as suas influências musicais na época e como isso interferiu na posição, na escolha do seu kit de bateria. Uma das grandes influências, nesse momento, era sem dúvida nenhuma Stuart Copland. Não só pra mim, mas pra muita gente, João Barone e muitos outros bateristas. Quem não... Olha, não conheço quem naquele momento, no princípio dos anos 80, não era ou não foi ou não estava de alguma forma minimamente influenciada por Stuart Copland. Meu set de bateria. Eu tinha nessa época um set, tenho ainda, uma Imperial Star. É uma bateria feita de mahogany, se eu não me engano, é mogno, é uma madeira que não se pode mais usar pra construção do instrumento, pelo menos aqui no Brasil é uma madeira que tá proibida de ser usada, né? Enfim. Uma madeira feita, uma bateria Imperial Star, azul, meio celeste, e eu tinha um pôster do Police, no qual o Stuart Copland tinha exatamente essa bateria. Veja você que coincidência. Eu comprei a bateria antes de comprar esse pôster, mas quando comprei o pôster, Copland tinha uma tama exatamente igual a essa que eu tinha, era uma Imperial Star, azul celeste, só que ele tinha uma tama com três tons. A minha era uma bateria simples. Medida simples, 22 por 14, os bombos nessa época tinham 14 polegadas de profundidade, os tons 12 por 8, 13 por 9, que eu gosto até hoje de usar essa medida, e o surdo 16 por 16. Uma bateria fantástica, já com uma ferragem já maciça, era uma das baterias da linha mais profissional da tama na época. Não me lembro qual seria acima dessa linha da Imperial Star. Eu usava essa bateria, peles remo, todas porosas, e precisava, até por uma questão de concepção do som que eu estava fazendo, assim como Copland fez no Polícia, de um terceiro tom. Então, namorei durante meses numa loja de São Paulo que não existe mais hoje, era uma loja que tinha vindo da Argentina, chamada Músicos, namorei um tomzinho de 10 Pearl, azul também. Depois de muita existência, ele pertenceu a uma outra bateria, mas eu queria só aquele tom. as meninas dessa loja me venderam, então esse era o meu set. Então, 10, 12, 13, 16. Caixa era a tama, uma daquelas caixas que o Copland também usava, não me lembro o modelo da caixa, mas era uma caixa que tinha um mecanismo pesado, parecido com a Supraphonic da Ludwig, era uma caixa que estourava pelestal de caixa porque ela era muito pesada. Essa caixa que eu estava usando com a pele super esticada, a influência era aquele som de caixa do Stuart Copland com a pele super esticada que vinha do reggae, essa influência do Stuart Copland não só na sonoridade, o som da minha bateria no Cabeça Dinossau, com exceção da caixa e do Ride, não tem nada a ver com polícia, os tambores são mais graves, eu não tinha aquele som de bateria do Stuart Copland, nunca afinei a bateria tão aguda assim, sempre preferi usar mais grave, mas eu precisava de um Ride que tivesse eficiência, cara, e eu não tinha, e quem me emprestou o Ride, que eu gravei o Cabeça Dinossauro, que é um Ride de 22 da série da Fórmula 2002 da Peste, foi Paulo Zinner, grande amigo meu, amigo dos anos 70, um dos grandes bateristas que eu vi e vejo tocar, e uma pessoa generosa pra caramba, porque nessa mesma época que eu fui gravar o Cabeça Dinossauro no Rio de Janeiro, ele ia gravar ou estava gravando com o Golpe de Estado, e numa conversa ali, eu era muito amigo da Irmandeira, da Silvana, a gente vivia junto, eu e Silvana e Paulo, Paulo é um ano mais velho que eu, de 59, eu sou de 60, e aí comentando com o Paulo que ia fazer uma gravação, um disco importantíssimo para os titãs, mas eu estava sem Ride, eu não tinha achado nenhum que eu gostasse, o que eu tinha, eu não me satisfazia pra gravar, e Paulo me emprestou um Ride de 22 polegadas, que era dele pra eu gravar, e ele não usou na gravação dele, ele emprestou pra mim, pra você ver como o cara era generoso, e eu não quis aceitar, eu falei, não cara, acho que você vai usar esse Ride melhor que eu, leva pro Rio, depois você me devolve, então esse Ride, que muita gente falava depois com Cabeça Dinossauro, poxa, esse som de cúpula que tem sempre que você usa no Cabeça Dinossauro, influenciado pelas levadas do Stuart Copeland, que usava muita acentuação na cúpula do prato, esse Ride magnífico é do Paulo Ziller, não sei se ele tem até hoje, acredito que sim, e os pratos ali eram meio misturados, tinha várias fórmulas da peixe, eu sempre gostei de peixe, já usei prato de todas as outras companhias, mas sempre tive uma preferência pela peixe, pelo timbre da peixe, timbre extremamente agudo e cristalinho, então ali era uma composição, os rai-hats, os pratos de Fórmula 2002 com o Hood, já existia na época, e 2002 e uma outra fórmula que tinha mais econômica da peixe, que era 505, 602, eram fórmulas que a gente tinha acesso, o Nas Nuvens tinha um Ride, 602, que era uma onda mais casil, genial também, que eu não sei se usei nessa gravação, esse era o meu setup, e o China, que eu tinha comprado em São Paulo, um China rude, que você ouve o disco todo, ouve em polícia, ouve em estado de violência, um China que atravessa paredes de som, você pode botar parede de guitarra, você coloca na frente desse China o que você puder e não tem jeito, o som dele é tão cortante, é tão poderoso que ele perfura qualquer obstáculo, então esse Ride, esse China, aparece bastante na gravação, nas faixas do Cabeça Dinossauro, então gravamos esse disco aqui, era a nossa tentativa, é como se a gente fosse o Queen, esse disco seria o nosso Night at the Opera, aquele disco que é o divisor de águas de uma banda, o disco saiu com ótimas resenhas, embora tivesse uma música pouco radiofônica, a U, a gravadora queria outras músicas para mandar para o rádio primeiro, a gente bateu o pé e insistiu na estranheza da música e a gravadora que era Warner na época, W.A. W.A. é a mesma companhia, eles diziam assim, é uma música estranhista, isso não vai ter penetração no rádio, qual rádio vai tocar uma música cujo refrão é um grito, eu sei que a gente tinha muitas certezas naquela época, nós, os titãs, insistimos e deu super certo, a música não tocou tanto no rádio, mas ela chamou atenção, a gente conquistou uma coisa que é muito difícil nesse meio, que é uma assinatura artística e sonora, ou seja, você ouve a gravação e você já sabe que aquela banda, ou que aquele cantor, ou que aquele guitarrista, aquele baterista, o Cabeça Dinossauro, de alguma forma, ele tem o que os dois anteriores não tinham, uma assinatura titânica de som e de discurso também, então esse disco saiu tão bem da imprensa e ele começou a circular pelo underground antes das faixas começarem a tocar no rádio, tocaram bem, mas não foi um sucesso avassalador, sucesso avassalador nessa época era Selvagem dos Paralamas, disco que praticamente todas as faixas tocaram no rádio, mas ele nos colocou num lugar de uma banda que tinha um som próprio, uma sonoridade, uma música própria, isso é muito importante no mundo, no universo da música pop, você ter a sua assinatura, que foi isso que a gente conseguiu aqui. Você pode falar um pouquinho sobre essa capa? É uma ideia do Sérgio Brito, isso aqui é um desenho de Leonardo da Vinci, que está no Louvre, em Paris, nós ganhamos a permissão do Louvre para usar na capa do disco. A contracapa também é genial, são outros esquetes e desenhos de Leonardo da Vinci, é um homem estranho, parece uma cara de tartaruga ou de lagarto ou até de, pode ser uma ave também, um papagaio, uma coisa assim, meio carrancudo. Então, essa capa foi ideia do Sérgio Brito e é uma capa dupla aqui e aqui dentro estamos nós. A foto do Octeto, fotos de Vânia Toledo, grande amiga nossa, baita fotógrafa de São Paulo, que fez as fotos disso aqui. então aqui as músicas tinham tanta, eu estou usando a palavra consonância porque acho que ela cabe bastante, tinham tanta consonância com o momento dos Titãs e com o momento da sociedade brasileira que esse disco ele caiu como uma luva no cenário cultural político do Brasil daquele momento. Não faixas como porrada, polícia, homem-primata, dívidas, família, estou cansado. Essas faixas praticamente eram crônicas das nossas vidas naquele momento. O disco, como disse, foi tendo uma aceitação por parte do público, a gente arrebanhou novos fãs com esse disco, fãs inclusive mais radicais porque os Titãs vinham de uma pegada super popular de rádio e televisão pelos programas do Chacrinha, pelo sucesso de Soni Ferailha, toda a coisa são canções singelas e que uma parte da classe artística de São Paulo meio que achava que a gente era comercial demais e com o Cabeça Dinossauro a gente quebrou um pouco esse paradigma de que uma banda que faz sucesso comercial também não pode falar coisas ácidas e coisas verdadeiras sobre a nossa vida. As coisas podem, esses dois lados de uma banda do trabalho de um artista podem coexistir e existiam dentro dos Titãs, às vezes com uma canção mais singela, uma canção de amor e, do outro lado, a busca pela coisa mais suja e agressiva. Então, interessante, nós tínhamos nesse momento do Cabeça que fãs de vários lugares da música brasileira, gente que gostava mais de som pesado, que gostava de punk rock ou de rock ou de hard rock ou rock mais pesado passaram a frequentar os shows dos Titãs e a gente não necessariamente para isso a gente precisou perder a nossa base de fãs que estava ligada ao sucesso de rádio. Então, foi um momento de crescimento dos Titãs, artístico e também de mercado. Poxa, esse disco aí vendeu bem para caramba, não foi? Nossa gravadora não era tão boa em venda de disco, acho que se a gente tivesse uma outra gravadora, talvez o Cabeça Dinossauro teria vendido mais, mas rapidamente a gente ganhou disco de ouro e ganhou na sequência disco de platina, que é o correspondente a 250 mil cópias e provavelmente ao longo do tempo ele alcançou platina dupla, que são 500 mil cópias, mas a gravadora nunca nos avisou disso, nos certificou ou não contou, mas é um álbum que continuou vendendo e sempre vendeu no nosso catálogo. Então, a gente chegou num momento muito interessante de prestígio, de banda contestadora, a imprensa nas nossas entrevistas costumava chamar a gente de lá vem a metralhadora giratória dos titãs, eram as canções e o show do Cabeça Dinossauro. Esse show foi filmado pela TV Cultura em São Paulo, filmou, foi exibido, então a gente saiu do ano de 86 com muito prestígio e com uma longa turnê. E o repertório do disco aqui em questão? Opa, aqui. Aqui. Jesus não tem dentes no País das Banquelas começou a surgir dentro da estrada. Dentro da estrada. E, obviamente, a gente não iria repetir o que a gente repetiu no Cabeça Dinossauro, um disco onde as canções praticamente brotaram meio que daquele jeito. A gente teve um cuidado em gravar um disco mais espontâneo e mais saturado com guitarras possível dentro dos padrões da época. Se você ouve o Cabeça Dinossauro hoje, ele até é pesado, ele é saturado, mas, assim, comparando ao que existe hoje, ele é um disco até leve. Claro, o som mudou, as técnicas mudaram. Mas, para nós, naquela época, foi um tremendo passo à frente em termos de rock brasileiro com uma sonoridade mais própria e mais distorcida e que dava para tocar em rádio ainda. A gente tinha noção dessas conquistas, mas a gente, obviamente, não iria se repetir aqui no Jesus não tendência no País dos Banguelas. Arnaldo, cada LP de vocês é guardado pela crítica. Uma nova fase e tem grandes novidades. Esse quinto do Olimpí, que é forte? Que tipo de caminho você segue? Eu acho que é uma continuidade do Cabeça Dinossauro, que é o terceiro do LP da gente. Agora, esse quarto do LP, ao mesmo tempo que é uma continuidade, é muito diferente também. Eu acho que é mais importante as pessoas ouvirem o disco do que qualquer coisa que eu diga. Esse negócio de rótulo, essas coisas, você se preocupa com isso? Rótulo, esse tipo de coisa? Não, a gente é totalmente anti-rótulo. A gente tem uma unicidade que não cabe em nenhuma moda, não cabe em nenhuma onda. Cabeça Dinossauro, um disco que me projetou como baterista. Grande parte do que eu fiz ali naquele disco, cara, foram ideias que eu desenvolvi a partir das minhas influências que eram o Stuart Copeland naquele tempo, bastante, era a influência mais forte, mas eu tinha remanescentes dos grandes bateristas do rock and roll que eu cresci ouvindo, como por exemplo o Neil Peart, do Rush. Antes a gente falava Neil Peart, agora a pronúncia certa é Neil Peart. Esse foi um cara que sempre me acompanhou na minha vida como músico, como baterista. sempre, não só ele como os outros dois. O Rush foi sempre uma banda importantíssima para mim. Era praticamente inspiração é pouco para falar, para definir o que o Neil Peart foi para mim. Ele era objeto de estudo, nós não tínhamos vídeo naquela época, você não via como é que ele tocava daquele jeito, como ele era capaz de executar. aquelas viradas maravilhosas do instrumento e aquela sonoridade que só ele tinha, aquele som de bateria extremamente pesado, porém cristalino. O Neil Peart sempre foi um baterista muito cristalino, nunca foi um baterista sujo, como outros grandes monstros do rock, como Keith Moon, ou Joe Bonham, grandes monstros com muita técnica, mas com som mais sujo, mais saturado. Neil Peart não, sempre foi um som cristalino, você ouve tudo muito bem o que ele fazia. Então algumas dessas viradas que eu coloquei no cabeça vinham do Neil Peart, entendeu? E outras, de onde vinham? Uma parte desse repertório. Uma dessas viradas, é uma virada que todo mundo sempre comentou, ela foi desenvolvida nas aulas que eu tive com um grande mestre, um grande professor, de bateria, comecei a ter aula com ele quando entrei para os Titãs em meio de 85, acredito, chamado Lauro Leves, foi professor de muita gente em São Paulo, tem o Conservatório Musical do Morumbi até hoje, onde ele é um dos donos e dá aula lá até hoje, fez diversos vídeos, um cara, estuda o samba há muito tempo, foi baterista de Tom Zé, acho que 30, 35 anos, uma figura incrível, muito comprometida com a música brasileira e com o Jesse. Eu fui ter aula com esse cara por intermédio de um amigo em comum, assim, que me indicou, eu estava procurando um professor de bateria ali no 85, sentia necessidade de ter um estudo com um professor acompanhado, eu que era autodidata, não lia absolutamente nada, tudo que havia aprendido de bateria até a minha entrada para os Titãs era vendo, era indo em show, vendo alguém tocar, voltando para o set e tentando reproduzir ou tentando fazer do meu jeito, da minha forma. Foi assim que, desde o começo até chegar em 85, quando eu me profissionalizei entrando para os Titãs. Passei esse ano de 85, 86, estudando com o Lauro, eu acho que melhorei muito, minha postura na bateria melhorou muito, eu tocava sempre de cabeça baixa, meio corcunda, o que não é recomendável para a gente. Lauro Leris corrigiu totalmente a minha postura, a minha lombar, fez eu ficar mais bem colocado no set, mas sempre usei o set estranho daquele jeito, com os tambores meio retos aqui na frente. Por duas razões, uma para poder enxergar a banda e a banda me enxergar, nunca gostei de bateria, sempre fiquei escondido atrás dos tambores. E duas, influência do próprio Copland e também influência de Ginger Baker, que se você ver os vídeos do Cream, eram todos assim, na época, com a bateria, com os tambores retos. Eu me acostumei a tocar assim, eu e Paulo Ziner. Isso é a herança dos anos 70. Então, usei a bateria sempre desse jeito. A virada da gravação de Estado de Violência é uma virada composta com o Lauro Leris. Eu sentei na bateria, falei mais ou menos como é que era o arranjo, meio funk rock. O Lauro escreveu aquela virada, a gente fez algumas adaptações, mas a ideia foi dele. E gravei. Então, essa virada do Estado de Violência é o resultado do meu estudo com o Lauro Leris. Eu consegui, né, continuar, tendo aulas, apesar de não sair da estrada, eu consegui ficar ali com o Lauro Leris, cara, tá? Continuei estudando com ele o ano de 86 todo e entrei em 87 debaixo de muito estudo de bateria e querendo mostrar serviço. O Cabeça Dinossauro te lançou como baterista, não é mesmo? Mas o que você tinha em mente para as baterias do Jesus Não Tem Dentes? O Cabeça Dinossauro eu acho que é um disco muito interessante do ponto de vista do baterista. Já inspirou muita gente que eu conversei. Eu fico muito feliz e agradecido que isso tenha acontecido. Mas, para o disco seguinte, Jesus Não Tem Dentes, eu tinha outros planos de bateria. Que planos eram esses? Mostrar um músico melhor, mais requintado, que tinha evoluído no trabalho seguinte. Então, eu tentei reunir tudo o que tinha aprendido com o Lauro, tudo o que tinha aprendido com essa mania que eu tinha de ouvir música e ficar prestando atenção máxima na bateria, no que o baterista estava fazendo. E se tivesse alguma coisa que me interessasse ali, eu procurava tirar para mim e adaptar para o meu jeito de tocar. ensaiamos o repertório do Jesus Não Tem Dentes nos Banguelas, era um repertório todo tocado, não havia nenhuma programação de bateria eletrônica, não havia nada disso. O método de gravação era para ser como o do cabeça, a gente gravando a cozinha e as duas guitarras juntos. Muito bem, fizemos uma demotape no Rio de Janeiro numa madrugada antes de ir para o estúdio com os assistentes. Eu acho que eu e Brito foram os únicos que ficaram na mixagem dessa demotape preparando para entrar em estúdio. Uma demotape muito boa, cara. As pessoas não conhecem essa demotape, nunca foi lançada, mas ali já tem indicação de muita coisa que ficaria no repertório dos Titãs e no show dos Titãs dali para frente. Mas teve um problema ali na produção do Liminha. Liminha estava produzindo um compacto ou um single ou mais duas ou três faixas dessa banda inglesa meio cyberpunk, Six Six Putini. E acabou atrasando, cara. E foi engraçado que eu me preparei para entrar em estúdio. Eu estudei bastante, eu me apliquei. Estava lendo bem nessa época, a partitura de bateria, estava estudando com o Lauro, estava muito estimulado. Me preparei para fazer performances algumas mais difíceis, com viradas complicadas, entendeu? Mas me preparei. Esse atraso que aconteceu entre o Liminha e a gravação, esse atraso que o trabalho do Liminha gerou na gravação do disco, é como assim, você vai me entender, jogador para jogar a Copa do Mundo, jogador de futebol vai jogar a Copa do Mundo, treina, treina, treina para chegar na Copa do Mundo no auge. Se acontecer alguma coisa ali, entre o treino dele e os jogos, algum evento ali, ele deixa de estar naquele nível que ele estava. Ele entra para jogar num nível um pouco inferior. Isso pode ser prejudicial. Foi meio o que aconteceu comigo. Quando o Liminha voltou para o Brasil, a gente começou a gravar o Jesus, eu não estava no nível assim, tão bom como baterista, instrumentista, da Demotape que a gente gravou antes. Na Demotape, imagina, eu fiz algumas viradas estranhas, eu experimentei tudo que eu tinha direito e quando foi a hora de aplicar tudo aquilo, de gravar tudo aquilo, eu não estava nesse nível em relação a algumas viradas, coisas mais difíceis. Os grooves, tudo bem, isso não tinha nenhuma dificuldade, nenhum problema. A questão era fazer as viradas bem, viradas bem construídas e que tivessem relevância ali naquele arranjo. E aí, cara, não bastasse isso, eu fiz uma besteira muito grande, que nunca contei isso em... Nunca contei isso em entrevista, vou contar agora, isso está no vídeo nosso no YouTube. Quando a gente voltou no ano seguinte para gravar, eu amentei a bateria. Para gravação, não para demo, para demo eu gravei concerto que eu vinha tocando ao vivo e ensaiando, mas na hora de gravar o nosso disco, sei lá o que me deu, eu decidi que eu ia aumentar a bateria. Então a bateria aumentou de tamanho, além da bateria ser essa que eu te expliquei, essa tama de três tambores aqui na frente, três tons, eu ainda coloquei um par de octobuns aqui que eu tinha comprado em Nova York, que eu tenho até hoje, e ainda comprei tambores Simmons aqui, muita coisa, muita coisa, como disse, influenciada pelo Stuart Copeland. Rapaz, isso é um elemento a mais na bateria que me dispersou e passou a me atrapalhar, porque ali, se alguns arranjos, algumas viradas já eram difíceis de executar, você imagina se você botar mais elementos ainda e se está ali é para você usar. então a minha bateria de fato ficou grande na gravação do Jesus Não Tem Dentes, ela ficou grande assim, eu lembro do pessoal falando, mas cara, você acha que o nosso som precisa de tudo isso que você colocou aí? E eu, claro, teimava, batia o pé, não, não, claro, vou usar tudo isso aqui vai fazer muita diferença na gravação. Eu estava querendo provar alguma coisa para mim mesmo que eu era melhor do que alguma coisa que eu nem sabia exatamente o que que era. queria ser um músico melhor do que eu tinha sido no Cabeça Dinossauro, basicamente era isso. Estava, de certa forma, por isso, numa meio egotripe, entendeu? Eu estava mais pensando em alguns momentos em mim do que na parte coletiva, no arranjo coletivo, no progresso da gravação, na viabilidade, no ritmo da gravação. Então, quando começou a gravação, montei esse gigante, esse Frankenstein, Simmons, Octobans, a Tama Completa, muito prato, assim, e começamos. E eu comecei a ter algumas dificuldades para tocar com esse set, para executar algumas dessas viradas que estou dizendo aqui, que eram difíceis, viradas, uma delas, tirei do disco, disse isso no outro bate-papo, tirei do disco do Rony James Dio, que é o cara que eu ouvia bastante, o baterista era o irmão do Carmine Apes, era o Vinnie Apes, que depois entrou para o Black Sabbath, grande baterista. E nesse disco do Dio, que eu não me lembro qual é, tinha uma virada sensacional, uma virada que saía da caixa, obviamente, passava pelos tambores, tinha inversões na caixa e depois continuava e concluía o surdo. É uma virada muito interessante que o Neil Peart também fazia às vezes, no meio dos tambores, uma mão vai para a caixa, troca com a outra, inverte e finaliza, ou para o prato, troca a mão esquerda, enfim. Rapaz, a gente vai gravar uma música chamada Violência Gera Violência, música do Sérgio Brito e Minho, que tinha essa virada. E nós ficamos horas tentando gravar o take dessa música que não saía por conta dessa bendita virada que eu teimava em fazer. Eu devia ter tido ali, acho que, mais maturidade e pensado, bom, a virada não está saindo, não vai sair hoje, então ela não vai sair, porque hoje que a gente vai gravar essa faixa, está todo mundo com o seu som montado, está valendo, não está saindo hoje, então, ou simplifica ou simplesmente elimina essa virada do arranjo. E eu me recusava, porque tem muita gente que fala e eu, de certa forma, concordo. Tem um baterista que falou isso numa clínica. Legal mesmo é fazer virada, dane-se o groove. Eu não acho isso, eu acho que, muito pelo contrário, acho que o objetivo do instrumento é esse, é a batida, a levada. Mas vamos combinar que é legal pra caramba fazer levada, é virada, todo baterista gosta. Essa virada não saía de jeito nenhum, então o Liminha teve um surto, isso está no YouTube, com toda razão, porque eu estava numa ego trip ali e já o tempo estava passando, eu não me lembro quanto tempo a gente ficou tocando essa música, exaustivamente, e chegava na hora dessa virada e eu errava. Liminha teve um surto, foi pra cima de mim, enfim, essa cena está registrada, está no YouTube, você clica lá, Charles e Liminha, baterista, você vai ver essa cena completa que está no nosso filme, né? A vida até parece uma festa, que é um vídeo que explica muito bem o que é uma gravação, todo mundo acha que é só glamour, que é tudo de bom, que é todo mundo sempre num super astral, dá tudo certo. Não, gravação é um processo às vezes muito complexo, doloroso, que envolve egos, que envolve desapegos, que envolve uma série de coisas, se você não estiver mentalmente, emocionalmente preparado para isso, você vai ter problemas. Foi o que aconteceu comigo, eu tive, estava apegado tanto a algo que eu queria registrar que eu era incapaz de perceber que estava atrapalhando a gravação, o andamento da gravação. Não dá para ficar dando solo de bateria nessa música, não dá, é muita virada, muda, vai entrar na segunda parte, você dá uma chamada, sai da segunda parte, você dá uma chamada, e todo mundo sabe, muito provo, muito, como é que a afinação da bateria para essa música também já não é a mais adequada, entendeu? Se você ficar mostrando essa afinação o tempo todo, pô, aí é que derruba mesmo, sabe? Tem que simplificar, cara, isso é uma banda de rock, não dá, não dá, sei lá, é minha concepção também, tem, mas a tua concepção está furada. Foi essa, aconteceu isso com essa faixa e com outras também, tá? Simplesmente ali não estava rolando. Aí, cara, veja o que aconteceu, tivemos uma reunião, Titãs e Liminha, para ver, bom, por que que não está, a gravação não está decolando? Cabeça Dinossauro foi tão fácil, vocês gravaram rapidamente, as coisas saíram assim, né? Aí, num momento ali, de debate, assim, eu não me lembro quem falou isso, não fui eu, mas isso, entre os Titãs e Liminha, a conclusão foi, olha só, que está atrapalhando o Charles, são essas viradas malditas que ele está querendo fazer e que não estão saindo. A gente precisa resolver esse problema. Então, vamos fazer o seguinte, vamos nos concentrar no groove. Então, é o seguinte, Gavan, a gente vai tirar os tons da sua bateria, você vai ficar com caixa, bumbo, pratos e talvez um surdo. Tom, você não vai ter mais. depois desse episódio com o Liminha, que eu gravei a faixa, mas tirei a bendita virada do arranjo e a gravação prosseguiu, mas o dano já estava feito, eu estava estigmatizado de ser o cara que estava emperrando o andamento das gravações. Então, o que aconteceu? O meu set foi desmontado, eu passei a tocar com a bateria do estúdio, que é uma Gret, que é um baita som, e num lugar diferente de onde estava montada a minha bateria. Eu fui para o lugar no canto do estúdio, no canto de pedra, que tinha uma sonoridade bastante viva, e a minha cama foi praticamente desmontada. Eu fiquei nesse set com caixa, pratos e um bumbo. Então, veja você, foi uma coisa traumatizante para mim e eu tive que lidar com isso. Saí de um set grande que tinha, inclusive, octobans para uma bateria que só tinha a caixa, ou seja, e prato e hi-hat. Não tinha onde bater. Então, foi meio assim, olha só, o seu set é esse, a gente vai se concentrar no beat, o que importa é o beat, a levada, o groove, as palavras do Liminha com a banda, os titãs concordando, cara, esquece as levadas, as viradas, você não precisa disso. Foi um processo ali, praticamente uma terapia em grupo, uma análise assim, e de fato eu estava atrapalhando o andamento da gravação. eu tive que concordar, fui voto vencido, eu quis resistir ainda, mas eu estava sem moral para resistir, e lá fui eu, gravar boa parte do Jesus não tem dente do país, os banguelas, com esse set novo, que era o set, que era isso, uma caixa, que trocava, podia trocar, e um bombo, Gret, que tinha um baita som. Então, uma das faixas, uma das primeiras faixas que eu gravei nessa condição, com som novo, um novo som de bateria também, quando eu fui para esse set concentrado no ritmo, a microfonação da bateria mudou, todo o estúdio falou, peraí, tá legal, o som ali naquele cantinho, que é onde eu tinha gravado Cabeça Dinossauro ano passado também, também tem isso, o som do Charles naquele canto do estúdio está bacana, vamos microfonar, vamos pensar um som de bateria diferente, aí lembro do Liminha falando para mim, cara, você é um cara, tudo bem, você gosta do Stuart Copper, mas eu sei que você toca bateria por causa do Joe Bono, do Led Zeppelin, eu falei, sim, se não fosse Joe Bono, eu não estaria aqui, a primeira gravação que eu ouvi na vida e que me despertou para a música de uma forma mais séria para esse universo todo foi Black Dog, do Joe Bono, tinha 14 anos, então, de certa forma, ele está no meu DNA, então, nunca perdi de vista, os discos do Led Zeppelin, nunca, jamais, então, o Liminha falou, olha, eu acho que a gente tem que ir nessas suas raízes, nessas influências, vamos tentar chegar num resultado que remeta ao Joe Bono, ao Led Zeppelin, porque essas são as suas origens, eu acho que é por ali que você tem que ir, e gravamos assim, lugar nenhum, então, veja você, lugar nenhum que é uma faixa pesadíssima dos Titãs, para a época, se você olhar o arranjo de bateria, tem virada, mas a virada é na caixa, não tem, não tem tambor nessa faixa, porque não tinha na bateria, E o resultado ficou tão bom ali, os Titãs gostaram, porque aquilo, de certa forma, destravou o processo criativo, colocou a bateria daquele jeito, eu fiz a batida, e o som ficou tão bom, ficou tão vivo ali, que a gente gravou rapidamente assim, o terceiro take, essa base estava morta, estava gravada, então, aquilo foi uma diretriz para o disco, os Titãs gostaram do resultado, o técnico na época, era Paulo Junqueiro, que hoje é presidente da Sony Music do Brasil, um técnico, excelente técnico, de PA e de estudo português, que se mudou para o Brasil nos anos 80, então, junto com a engenharia dele, Liminha, Titãs, ali se ficou indicado um caminho novo artístico para o disco, então, o disco recomeçou a partir dessa gravação, lugar nenhum, foi lançado como single, e me lembro, quando foi para o rádio, a primeira coisa, que o estúdio, ela foi prensada muito antes, porque a gravadora estava esperando o disco sair, já tinha atrasado pelo Liminha, eu ainda estava atrasando o andamento das gravações, a gravadora, a gente gravou essa faixa, ela foi mixada, foi prensada, e o promo foi para as rádios, e passou a ser tocado, a gente tem um clipe no Fantástico, divertidíssimo, feito com Boninho, que hoje faz o BBB, Big Brother, o diretor do Big Brother, era o cara que fazia os clipes do Fantástico, Boninho, filho do Boninho, a gente fez um clipe divertidíssimo, quase que nonsense, de lugar nenhum, dentro dos estúdios da Globo, Então foi a primeira música do Jesus Não Tem Dentes, uma espécie de declaração também, era uma música que a gente fez, o Arnaldo tinha essa letra, eu sou de lugar nenhum, eu sou de nenhum lugar, nenhuma pátria me pariu, que era uma letra, uma frase que eu acho hoje, cai muito no nosso momento, polarizado politicamente do Brasil, de parte da população dizer que é mais brasileira do que a outra, e outra querer dizer que não, a gente tinha um pouco algumas questões desse tipo, nessa época, de 86 para 87, então essa é uma letra do Arnaldo Magistral, que fala, sou de lugar nenhum, não sou nem daqui, nem dali, nenhuma pátria me pariu, não me lembro totalmente da letra, mas assim, ele estava com essa letra, tinha tentado fazer uma outra faixa, com ela não deu certo, e me lembro que quando a gente passou um pouco para essa letra, chegou com essa bateria nova, com essa levada nova, então fizemos uma adaptação de uma coisa que tinha eu e Tony, eu e o hip de guitarra, acho que o Marcelo também é autor dessa música, a gente tinha uma ideia de um rock, o Arnaldo já tinha a letra, essa faixa, ela cresceu na gravação, se eu não me engano, ela não está na demotape, ou se tiver, é completamente diferente. Então, dado esse caminho, eu fiquei com esse set reduzidíssimo, a música foi para o rádio, deu super certo, e me lembro quando chegou em estúdio, antes do disco estar pronto, antes de ter capa, ou qualquer coisa assim, Paulo Junqueira me perguntou, Paulo Junqueira, o engenheiro, cara, você gostou do som? Não está bom? Não é esse o caminho que a gente tem a seguir? É, é esse o caminho que a gente tem a seguir. Então, a partir dali, eu fiquei com esse set mais reduzido, mas ele, quando você move uma força aqui, você mexe em outras forças de um sistema. Então, ao mexer numa força, sei lá, X, você automaticamente provocou uma reação de outras forças dentro desse projeto. Então, a gente fez a gravação de Lugar Nenhum, que foi super bem recebida, como já disse, e para prosseguir, lembro que Liminha falou, cara, temos um outro disco agora, a gente precisa reinventar uma outra forma de trabalhar. Aquela que a gente viu fazendo até aqui, vamos esquecer, vamos pensar numa outra forma de trabalhar. Então, paramos, ficamos ouvindo vários discos que Liminha tinha trazido de Londres, discos, assim, de rock britânico até, pop britânico, as coisas mais diferentes possíveis. A gente ficou muito tempo em estúdio, uma semana, ouvindo música, ninguém tocava, cara, isso não existe hoje, no estúdio, parado com uma banda, ouvindo tudo que saiu na Grã-Bretanha, de reggae, de rock, enfim, o reggae estava em alta nessa época. Então, começamos a ouvir isso, a música eletrônica já era uma realidade na Inglaterra, o New Order já tinha nos influenciado de alguma forma em o que no disco anterior, não tem nada a ver com o New Order, influenciou no sentido do processo criativo, vamos usar bateria eletrônica. E aí, tá gostando da entrevista? Não perca então a parte 2, que é onde o Charles vai contar toda a história da bateria eletrônica do disco Jesus Não Tem Dentes, aquela parte de programação de samples, e como isso afetou a banda e o próprio mercado musical no Brasil. Ah, e não perca também a análise que eu fiz desse disco, já tá no ar, basta você clicar no card aqui em cima pra assistir essa análise que eu fiz com o próprio Charles, e não perca também a parte 2 dessa entrevista. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.